Nós seguimos falando aqui no Balanço Geral sobre transporte coletivo, agora está com a gente aqui na tela do BG, já para conversar com você que sempre se liga no nosso Balanço Geral, o coordenador da Assessoria de Relações Institucionais da Blumob, o Victor Marcondes de Albuquerque Lima. Agradeço a participação do senhor para falar em nome da concessionária aqui dos ônibus da cidade, né, coordenador? Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, boa tarde a todos. O que o senhor tem para falar para quem usa o transporte coletivo de Blumenau para esse momento de crise, né, por causa da pandemia? Vocês estão aí oferecendo 70% do serviço, redução de passageiros, menos linhas, né, final de semana de novo os ônibus vão ficar parados aqui em Blumenau. Não é um momento fácil, mas o que a Blumob tem aí de investimentos de futuro para o transporte coletivo de Blumenau, coordenador? É um momento muito delicado, é um momento que pede o engajamento de todos para a boa execução do serviço. A Blumob segue com disciplina absoluta no desempenho das suas obrigações com o contrato, então aquilo que nos é passado pelo poder público nós estamos desempenhando a 100% e a gente conta com o engajamento da população para se reorganizar e também fazer a sua parte no cumprimento e no auxílio ao transporte coletivo e ao serviço. Bom, o senhor fala em engajamento da população, gostaria que o senhor explicasse melhor isso para a gente, coordenador. Quando eu digo engajamento, é o quê? Nós precisamos ter um melhor uso ainda das ferramentas disponibilizadas em relação ao serviço. Então é um momento, mais do que nunca, da gente fazer o planejamento do uso correto dos aplicativos, aonde tem os horários das passagens dos ônibus, aonde é possível acompanhar em tempo real o deslocamento do veículo para você saber se ele está chegando no ponto, se não está, se programar adequadamente. Tem duas questões aqui importantes para o senhor responder para a gente, coordenador. A primeira, com a redução do número de passageiros cada vez mais, isso está sendo histórico até aqui em Blumenau já há um tempo, isso não é só de Blumenau, é realidade de outros lugares do Brasil. Existe risco da Blumob e da concessionária deixar a cidade parar a operação aqui em Blumenau? E a outra pergunta é como fazer para atrair mais gente para andar de ônibus, qual é a estratégia da Blumob para isso? Como empresa, a gente nunca sabe nesse cenário de pandemia qual é o futuro. A gente deu provas de vínculo com a cidade, a gente deu provas de permanência e compromisso com o serviço. Ficamos cinco meses parados e com engenharia, com planejamento, continuamos. Está difícil, é complicado, continuamos e não tem um cenário diferente da nossa continuidade aí no horizonte. Mas é aquela história, é difícil falar qualquer coisa de futuro em termos de Brasil, ainda mais hoje com a imprevisibilidade no campo dos negócios e das empresas. E sobre a questão de atrair mais usuários, qual é a estratégia da empresa para isso? Porque vocês têm que fazer alguma coisa para fazer o povo andar de ônibus, né, coordenador? Perfeito, essa é uma questão até ligada à mobilidade urbana. Então, é um caminho que vem sendo discutido sempre com o poder público, sempre com a sociedade. Nós queremos uma cidade melhor, uma cidade com mais mobilidade. O que nós temos feito? A gente investe num equipamento novo, trouxemos isso desde o início da nossa operação para Blumenau, buscamos a otimização, como eu disse no início da entrevista, com os aplicativos, trazendo uma forma de uso racional, de uso inteligente, através dos aplicativos para o passageiro, para o usuário do serviço do sistema de transporte, trazendo mais segurança, sempre primando aí pela busca da qualidade. Nossos programas, nosso controle, nossa busca interna, busca sempre estar melhorando e discutindo com a sociedade isso daí. Agora, Victor, o senhor fala em qualidade, né? A pandemia do coronavírus traz restrições aí de capacidade, né? Houve uma redução aí do serviço, né? Hoje está em 70% a operação na Blumob, porém com 44% dos passageiros pegando, né? O ônibus, aquilo que era normal antes da pandemia. Só que os ônibus, muitos horários rodam com ônibus cheio, né? A gente mostrou aqui, inclusive, recentemente, reportagens no Balanço Geral, mostrando essa realidade. Por que não colocar mais ônibus aí, hein, coordenadora? É uma situação que, nesse tópico, a gente precisa olhar a floresta. Às vezes, uma árvore traz uma imagem específica de um ponto, mas não mostra, não reflete a realidade da floresta. Você bem disse. A queda de passageiro foi acentuada. O nosso sistema é equilibrado. Há um movimento constante ao longo do dia, equilibrado. Então, você não tem aquela relação de pico e entrepico. E a oferta é estabelecida por um critério metodológico, pelo poder concedente, para que haja atendimento em todos os horários e em todas as linhas necessárias. Então, a melhor forma de evitar essas aglomerações, nesse momento, é através desse replanejamento por parte do usuário, na medida do possível, claro, dos seus horários, da sua utilização do transporte. E, sem sombra de dúvida, o transporte é vivo. As críticas são sempre bem-vindas e são sempre analisadas. A participação do coordenador da Assessoria de Relações Institucionais da Blumob, a empresa de ônibus aqui de Blumenau, o Victor Marcondes de Albuquerque Lima. Obrigado mais uma vez. O espaço está sempre aberto aqui. É bom que vocês venham aqui, falem com a comunidade, porque isso causa empatia e é importante. A Blumob tem o nome aqui de Blumenau. Deixou de ser Piracicabana há quase quatro anos atrás. É Blumob, a empresa daqui, é o que a gente considera. A gente espera que vocês venham mais vezes aqui, falem com o nosso telespectador. Obrigado mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.